A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, gostaria de explorar um pouco isto Olhando a nossa fraqueza Olhando exemplos que são verdadeiramente contra testemunhos É verdade que a objeção tem seu fundamento Mas a igreja não é fundada sobre a nossa pessoa Nossas fraquezas, não É fundada em quem é santo Em quem é a santidade Fraquezas existem Existem fraquezas na história da igreja Até já ouvi uma vez Alguém falando Desta fraqueza Na história da igreja Explorando o que houve de fraquezas Quase como se fosse isto O que deveria ser manifestado Para ser realista Não, até enjoa São fraquezas Compreende-se Que o homem seja fraco E até nós Todos nós Somos Muito fracos Somos pecadores E a própria igreja Quando reza E quando reza Ela fala como Esposa do Espírito Santo Ali falando A igreja santa E pecadora Somos, de fato Fracos Na história da igreja As autoridades da igreja Por que não? Falharam nisso Naquilo São pessoas humanas Às vezes Então Se converteram E pode até acontecer Que tenha Havido Este ou aquele Que não deu sinais De mudança Ou de conversão É humano Sacerdotes Há muitos sacerdotes Que É exemplo É dedicado É zeloso É cheio de Amor sincero A Deus E a igreja Que lhe foi confiada Como paróquia Para o seu governo A sua animação Do povo de Deus De um rebanho Que a providência Lhe confiou Há muitos sacerdotes Que é edificante Graças a Deus E olhamos Por que não? Na nossa Arquidiocese Quantos sacerdotes Edificantes Zelosos De que a gente Tem gosto De falar Se fala dos sacerdotes E em quem tem gosto De pensar Mas Por que não? Existem Aqueles que deixam A desejar Neste dia Ou no outro dia Ou constantemente São fracos Pois bem Contra a santidade Da igreja? Não Rezemos Portanto Pela igreja O importante É que nos Interessemos De tal maneira Pela igreja Que em primeiro lugar Rezemos Constantemente Pela santa igreja Eu gostei muito De uma diocese Aqui no Pará Em que existe Adoração Perpétua Dia e noite Ao santíssimo Sacramento E toda a diocese O povo Se reveza Na adoração E o bispo Pediu Que aquela adoração Venha a ser A oração Do povo Pela sua igreja Pela igreja Em que esta está Em que está Esta adoração Eu acho bonito Que seja isto Um lembrete Para nós Rezar A igreja De fato Seja santa Porque quanto mais santa Mais eficiente Será E rezar Mas depois Da nossa parte Cada um de nós O empenho Para sermos Santos O que quer dizer Que nos santifiquemos De fato Santifiquemos Pela oração Verdadeira Na nossa vida Pessoas de oração Depois Que nos santifiquemos Pelo trabalho Em encaminharmos Nossos pensamentos Nossas leituras Nossas orações Nossa reflexão Para a santificação Pessoal Depois Empenho de santidade No esforço Para cumprirmos Nossos deveres cristãos Como por exemplo Um pai Mãe de família Como pode No exercício Da sua missão Da paternidade Da maternidade Santificar-se E eu tenho até Muita alegria Em notar Que Ultimamente Os papas Têm Beatificado E vão canonizar Casais Santos Por exemplo O casal Luiz Luiz Martinho E Zélia Santos Os casais O casal Os pais De Santa Terezinha E outro casal Também Na Itália Que O João Paulo II Também beatificou Assim São casais E todos Nós Sacerdotes Religiosos Pessoas consagradas Esforcemos-nos De fato Para dar testemunho Não somente Da alegria De ter fé Mas do empenho Em Nos santificarmos